A vacina contra a dengue ainda tem baixa procura nas clínicas particulares da capital. Um dos motivos pode ser o preço, que é considerado caro pelos próprios donos das empresas de saúde. Para reclamar de eventuais abusos, o consumidor deve pedir que os custos da imunização contra a doença sejam discriminados na nota fiscal. A procura pela vacina da dengue é muito baixa. Nesta clínica no Menino Deus, as cinco doses recebidas foram feitas na semana passada, cada uma com o custo de 300 reais. Nesta outra, no Paço da Areia, a vacina está disponível por 270 reais e também é preciso agendar o atendimento em grupos. É que cada frasco vacina cinco pessoas e aberto a duração é de somente seis horas. Os preços em Porto Alegre estão semelhantes aos nacionais. O diretor da Associação Brasileira do Setor diz que a divulgação pela Anvisa do preço máximo para os laboratórios de 138 reais causou confusão para os consumidores, pois é normal serem somados os custos do distribuidor e das clínicas. Todas as vacinas têm um valor, um teto máximo que o laboratório pode cobrar. O distribuidor também cobra o seu custo de armazenamento, de transporte e imposto. As primeiras vacinas que surgiram da gripe também vieram caríssimas e com o passar do tempo elas foram baixando esse custo. O PROCON, no entanto, alerta que o cliente pode pedir o valor da dose e dos serviços discriminados na nota fiscal. Pela cobrança da dose da vacina e os valores que estão sendo cobrados pela prestação de serviço, como, por exemplo, o valor da aplicação da vacina e o armazenamento. Se a clínica se negar, primeiro momento, se negar a discriminar os valores ou se discriminar os valores e o valor da aplicação da dose for superior ao mencionado anteriormente, procura o PROCON que a gente vai notificar essa empresa. A vacina protege contra os quatro tipos de dengue. É indicada para as pessoas entre 9 e 45 anos. E atenção, para a imunização são necessárias três doses, com intervalo de seis meses, o que dá um custo total de R$ 810 a R$ 900. Ainda não há previsão de distribuição pelo SUS.